O que te ofereceu? O que te ofereceu? Jamais oferecia a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Lembro que você me falava Que era amor para sempre E eu acreditei em você Acreditei Sinceramente meu coração Não estava esperando Que um dia você Me dissesse adeus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Mas vou encontrar Alguém que vale amar Ai você vai saber Ai você vai saber Que perdeu um grande amor Ai você vai saber Que perdeu um grande amor Você me perdeu Você me perdeu Canal do Todo-Limit Expressão Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está assim Quando lhe falar de amor Sei que ela vai se amarrar E um cara simples como eu Ela com certeza vai se ligar Pelo jeito do seu jingado Ela gosta de pagode e baianada Deve estar percebendo Que eu gosto de pregas aqui e lambada Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Essa menina que está ao meu lado Vou te procurar Seja onde for E ao te encontrar Falarei do meu amor Que é quente como o sol Do mel tem um sabor Do mar a imensidão E da noite um esplendor Não vou deixar você fugir de mim Nossa história não tem fim É o começo da estação Meu coração procura por você Eu preciso te ver Sem pena de mim Vou te procurar Seja onde for Seja onde for E ao te encontrar Falarei do meu amor Que é quente como o sol Do mel tem um sabor Do mar a imensidão E da noite um esplendor Não vou deixar você fugir de mim Não vou deixar você fugir de mim Nossa história não tem fim É o começo da estação Meu coração procura por você Eu preciso te ver Sem pena de mim Não vou deixar você fugir de mim Não vou deixar você fugir de mim Nossa história não tem fim É o começo da estação Meu coração procura por você Ontem eu vi você Meu sonho Meu sonho Ontem eu te beijei Meu sonho Meu sonho é ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Poder te tocar Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós estamos Sempre acordar Nós estamos Por ti Por ti eu vou Aos limitis O que está Pra viver Só pra mim Vou Aos limitis Vou Aos limitis Vou Aos limitis Do melhor Paixão De um mortal Poder te tocar Sem sonho Sem sonho Meu sonho É realizar Meu sonho O sonho De viver Com você Ser sempre real Nós estamos Sem se acordar Nós estamos Por ti Eu vou Aos limitis Porque está Pra viver Só pra mim Vou Aos limitis Vou Aos limitis Vou Aos limitis Tudo é A paixão De um mortal Música O incomparável Viu de ação Baby, baby, a gente terminou E agora o que restou, só lembranças de um grande amor Baby, baby, você foi muito especial Mas que legal foi te conhecer Agora te desejo felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva com romance a dois Eu só posso te dizer que já estou legal Na procura de uma mina muito especial E essa mina, meu amor, não pode ser você Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças de um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso, tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva com romance a dois Só posso te dizer que já estou legal A procura de uma mina muito especial E essa mina, meu amor, não pode ser você Baby, baby A minha linda baby, baby E essa mina, meu amor, não pode ser você Quando é madrugada Ouço um som legal Acho que vem de lá É o Tupinambá Será que vem dali Pode ser o Rubi Ou é o Jackson Tocando por aí Ou é o JC Quando é meia noite Ouço o tropical Escuto o som do Mengão E o trovão azul Tem o Brasiliano E o Nova Dimensão Tem o Furacão Negro E o Itamaraty O Brunegro Impala Tem também Top Som Quando é madrugada Ouço um som legal Acho que vem de lá É o Tupinambá Será que vem dali Pode ser o Rubi Ou é o Jackson Tocando por aí Ou é o JC Suando longe daqui DJ Alisson A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela A menina da janela fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar O meu amor, dá meu carinho pra ela O meu calor, vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela, é só dela Só pra ela, é só dela, é só dela É só dela, só pra ela Só pra ela, só pra ela Eu quero falar com ela A cada dia que passe eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais ou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Mandalos bregas, sucesso A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais ou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais ou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não, meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Quero te encontrar e não te vejo Te amo e te quero Amor com seus mistérios Porque te amo Nem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero o brilho dos seus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar de prazer Contigo 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 Porque te amo Vem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero o brilho dos seus olhos Junto aos meus Eu só quero amar Junto eu quero estar nas noites de lua Sentindo o calor do seu corpo Quero me afogar de prazer Contigo 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 Passeando em oriente Um margadinho eu conhecia Eu procurava um grande amor Veja onde eu me meti Ela veio do Talibã, era filha do Pilab Eu adorava bomba e bomba, eu só queria um Anjad Aterrado ali, babá, eu te babaca, dancei E no meio de uma guerra, até atrás eu peguei Foi atrás, foi atrás Eu só queria conhecer onde filmaram o crone Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura Com seu copinho de elefante, seu cheirinho de loucura Vou sentar com o pé na tela, então vem pro meu lugar Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar Manda, mingos É isso, foram tantas emoções Conheceu Pilabem, tomei o uísque com o pus Siga nas redes sociais Arroba Top Mix Pressão Música Bata um gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Agora te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas a legal de nós fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Bata um gosto de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Deitar na tua cama Aquele jeitinho Deitar na tua cama Eu gostei Era uma hora Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Ela só no jereca E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Só queria jereca E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jereca E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vem E vai Ela me beijava Me abraçava Me apertava E dizia Que adorava jereca Nunca vi ninguém Na minha vida Desse jeito Que tá toda hora Afim de jereca E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Só queria jereca E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jereca E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vem E vai Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jereca Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Ela só no jereca E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Só queria jereca E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jereca E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vem E vai Ela me beijava Ela me beijava Me abraçava Me apertava E dizia que adorava jereca Eita porra Nunca vi ninguém Na minha vida Desse jeito Que tá toda hora Afim de jereca E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Só queria jereca E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jereca E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vai E vem E vem E vai E vai E vai E vai Obrigado.